Oi pessoal, voltei para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje é botando a necessaire. Necessaire para ficar na bolsa, para você levar para você que precisa estar bem arrumado com a maquiagem feita, então você precisa estar ali com a necessairezinha na bolsa para algum carrinho que você passar ou de repente a maquiagem, você sabe, sai um pouco, você precisa fazer um retoque ou você vai sair e depois fazer a maquiagem, a maquiagem já no caminho. É isso, gente. A gente sempre tem que estar bem prevenida, né? Então eu vou trazer aqui, botar aqui com vocês a necessairezinha e eu trouxe essa aqui e essa que é de uma lembrancinha e tem o nome aqui. Eu vou montar duas com vocês para vocês verem como eu monto a minha necessairezinha e outra coisa, gente, para ser uma necessairezinha bem completa, tá? Não vamos fazer a necessairezinha, só com isso, com aquilo bem completa para vocês. Então, uma ideia para vocês. Então, bora lá. Bom, pessoal, bora lá. Agora vamos para os produtos. Já tinha separado e eu vou mostrando para vocês. Para a pele, eu escolhi três produtos. Esse aqui, que é o protetor solar. Escolhi esse gel, esse gel hidratante e esse cero da Neloo. Para preparo de pele, eu acho que eles são muito bons, tá? Eu gosto muito de usar eles, sempre uso eles na minha pele e caso vocês não queiram, nem se vocês vão levar outros produtos ou vocês vão ir alternando, que é meu anotamento de muitos produtos desses aqui, né? Onde tem esse contigo e tal. Então, eu vou levar esses e durante, na próxima semana, alterno por outros e tal. Eu gosto de fazer assim. Então, para a pele, para preparar a pele, são esses. Para a base, nem todo mundo... Para... É, base. Para a pele, nem todo mundo gosta de fazer aquela maquiagem sem base. Eu mesmo, às vezes eu faço, mas a maioria das vezes eu uso base. E a base que eu recomendo é essa aqui. Tem outras, né? Que também dá para você levar. A base que eu vou levar é essa, gente. Eu gosto dela, acho ela muito boa. Ela dá para fazer uma pele mais leve, também dá para fazer uma pele mais construída. E ela é a minha escolha. Para corretivo, eu vou estar levando dois. Esse e esse. Esse aqui é para pele mesmo e esse aqui é para iluminar. E daí, eu vou estar levando esses dois. Você pode optar por um terceiro também, mais escuro, para fazer o contorno. Eu vou levar só esses dois aqui. Para o contorno, eu optei para levar essa palheta. Palheta. É a palheta que eu uso no momento em que eu estou sem contorno, é, é líquido. Mas, então, esse aqui, eu uso ele também, porque eu acho ele muito bom. E eu vou estar levando esse. Essa palheta, gente, é bem compacta, então não tem problema. Ela acaba certamente no necessário. Vamos lá. Próximo item. Contorno em pó. Eu só tenho essa palheta aqui de contorno em pó. Então, não dá para levar na necessário. Não vai ser muito legal. Não vai fechar. Não vai dar. Então, eu posso estar optando também por levar um bronze com um contorno em pó. Sendo tipo o pó acima do meu tom. Dois tons acima. E dá para fazer o contorno também, né? Então, eu vou optar pelo bronze ou um pó que dê para fazer o contorno. Eu vou estar optando pelo bronze. Blush líquido. Blush, né? Blush líquido eu estou sem também no momento. Preciso repor, gente. Mas no momento eu estou sem. Então, a minha opção vai ser esses dois blush unitários. Caso você tenha blush líquido, você pode não esquecer um desses dois. Mas a minha opção hoje é esses dois. Vou estar botando o próximo. É... Pó. O pó, eu esqueci duas opções. O pó compacto da Melon. Que eu acho muito bom. Gosto muito dele. E o pó banana. Mas você pode estar optando também pelo pó transdúcido. Eu vou usar o pó do pó banana, mas pode ser o transdúcido. E o compacto da Melon. Que sempre é bom. Às vezes a gente não quer. Ou está com pressa para fazer... Usar o pó banana. Então, a gente pode usar o pó transdúcido. Acho muito bom. Iluminador. Eu escolhi duas opções. Por quê? Eu tenho uma paleta. Que é aquela dupla assim. Tem duas coisas. Mas vai ficar um pouco difícil levar na bolsa. E tanta cor e tal. Não vai caber. Então, eu escolhi dois que super cabem. Esse aqui, que é o pó de fada. Esse aqui é da Rindanyan. É uma marca chinesa. Mas tem marcas brasileiras que tem. Ele. E tem outras cores. Então, você pode estar propondo outras cores. Se você não quiser esse rosa. E também tem esse. Que é o da Melon. Que é a sombra e iluminador. 2 em 1. E também tem outras cores. Esse aqui é muito bom, gente. Então, essas são as minhas duas opções. Vocês podem também estar desses. Sendo de outras cores. E vai ajudar bastante. Vamos lá. Próximo. Pois é. Finalizando da pele. Agora, sobrancelha. Na sobrancelha, gente. Eu peguei um combo aqui. Dois. Uma dupla aqui. Que é muito boa. Eu gosto muito. Que é o gel da Melon. Tem também outro modelo. Que é tipo esse aqui. Esse aqui. Que é o gel. E a sombra. Pra mim, esse aqui é o combo perfeito. Já tenho a sobrancelha. Inclusive, fiz a minha sobrancelha. Com esses dois. E, gente. Fiz um tutorial de como fazer a sobrancelha aqui. Dessa forma. Vou deixar aqui. Pra quem não assistiu ainda. Vai lá assistir. E gravar esses dois. Pros olhos. Agora. Eu tenho aqui duas opções. Essas duas paletinhas. Que pra mim são. Perfeitas. São da P21. Que é Joy the Party. Joy the Party. E elas são. Pra mim. Completas. Pra fazer a maquiagem básica. Até pra uma festa dar certo. E são perfeitas. Então, essas são as minhas duas opções. Para os olhos. E sombra. Aqui dá pra fazer a maquiagem básica. E uma maquiagem também mais elaborada. E. É isso. Pera aí. Bom, gente. Voltando. Pra segunda bolsa. E completando os olhos. A gente vai levar. Uma caneta deslinhadora. Essa aqui é da Milu. Eu gosto muito dela. Tem também a branca. Mas eu não tenho a branca. Então. Uma caneta aqui. Ela é muito boa. É muito eficaz. É muito melhor do que. É prática. Né, gente. Uma caneta. E. O. Um. Dlinhador líquido. Esse aqui. Essa é só as minhas duas opções. São prático. Fácil. Super acessível. Então. Essa é só as minhas duas opções de delineada. Vou botar aqui na bolsinha. E. Vamos lá. Pro olho também. Ainda tem mais opção. Que é a máscara de cílios. É. A máscara de cílios. Eu vou estar levando essa. Esse aqui foi um print. Eu vou descaro, gente. Que, inclusive. Eu já tô doidado aqui. No vídeo anterior, eu acho. E essa aqui é muito boa, gente. Que é a Volume Extremo. Ela é perfeita. Ainda tem essa amostrinha. Então. Eu vou estar levando ela. Ela é muito, muito, muito boa. Perfeita. É. Pra boca. Vamos lá. Pra boca. Eu peguei três opções. Um batonzinho. Que não pode. Falta. Uma coisa mais séria. Mais profissional. E tal. Então. Acho que. Tem o que tem na bolsa. O batom. Peguei esse gloss. Que é assim. Que, inclusive. É esse que eu tô na boca. E é esse gloss. Que tem esse negocinho aqui. Achei super fofinho. E ele é aquilo dos parentes. E o básico. Então. Essas são as três opções. Que eu tenho pra boca. É. Agora, minha gente. Eu peguei esse vidrinho aqui. E aqui. O que é que a gente vai fazer? Água. E sei lá. Ai. Esse vidrinho aqui. É. Um vidrinho de amostrinha. Então. Como a gente. É. Sustentável. A gente vai reutilizar ele. Eu lavei ele. Tá. Vou botar aqui. Água no celular. Então. Também vai limpar a bolsa. E as próximas coisas é. Pera aí. Que eu pegar aqui. E vamos lá. Vocês devem estar pensando. Ai. Como é que a gente vai espalhar tudo isso. Como é que a gente vai estar usando as coisas. Nem sempre que o dedo dá certo. Né. Eu tenho esse estorjinho. Que ele é assim. Então. Tem esses pincelzinhos. E a gente vai estar. Usando eles. Esse aqui. Dá pra espalhar um contorno. Dá pra. Esparar a palha. Ou algo assim. Gente. Ele é muito bom. Ele é. Mais firmezinho. Certo é dele. Tem esse. Que é pra pó. Pra coisa assim. Ele é muito bom. Ele já é mais. A encerrada dele já é mais soltinha. Mais. Dá pra um pó. Pra um blanche. Mais flexível. E temos três opções. Que dá pra fazer o bolo. Esse aqui. E dá pra fazer um esfumadinho básico. Esse aqui. Que é tipo um chanfradinho. E é pra eles que dê. Pra fazer um delineado ali. Uma sombra. Algum cor assim. Ou. Tacar alguma coisa. Uma sombra. Cintilante e tal. E esse aqui. Que dá pra fazer cantinhos. Gente. Eu acho que com esses pincéis aqui. Dá pra gente se virar. Como não vai dar pra levar o estojo. A gente vai tá botando eles. Na bolsinha. Aí gente. A gente também vai tá levando. Contonetes. Que é sempre que eu vou ter. Contonetes na bolsa. Algodões. Esponjinha. Tem nessas aqui. Pequenininhas assim. Que cabem no dedo. Mas eu não tenho. Então eu vou botar uma caninha em mim. E. Uma esponjinha também. Pra bater base. Corretivo. Algumas coisas assim. Tenho essa. Essas vai ser as minhas opções. E também vamos tá levando. Uma. Um pompomzinho. Uma fivela. E é sempre bom. Tem na bolsa. Né? Sempre bom. A gente tá na correria. Precisa prender o cabelo. Então. Temos aqui duas opções. E. Pera aí. E essas foram as necessárias. Gente. Ficou assim. Essa grande. E essa. Ficou pequena. Aí tem a alcinha. As duas. E é muito bom. Acho que. Ficou. Perfeito. Então. Me diz aí. O que é que vocês acharam. Se vocês. Botariam alguma coisa. Adicionaria. Né? Ficataria. Ou se vocês tiraria. O que é que vocês. Desariam daqui. Que vocês acham que não. Precisa. E tal. E. É isso. Eu acho que ficou completa. Ao meu ver. Que. Eu não botaria nada. Que eu acho que dá. Pra se. Fazer uma maquiagem. Bem feita. Com. As coisas que tem aqui. Que não falta nada. Nem. Nem precisaria. Acresitar. Dá assim. Pra fazer uma maquiagem. Muito bonita. Sem. Passar perrengue. E. É isso gente. É. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Curte. Comenta. Compartilha. Me siga lá. Nas redes sociais. É. Se inscreve no canal. Vai me ajudar muito também. E é isso gente. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.